Música Já pensou em ter uma horta em casa? Temperar um prato com o manjericão que você mesmo plantou? E não precisa ter um jardim enorme pra isso não. Quem nos dá as dicas pra cultivar essa ideia é a paisagista Mônica Pinto, instrutora do Senac RJ. Oi Mônica, bem-vinda. Se liga na gente. Obrigada, Isabela. Mônica, já tem até termo pra essa tendência, selva urbana. Como é que é? As pessoas que não têm um espaço grande, podem ter uma horta em casa? Podem, perfeitamente. A Urban Jungle, tem algumas lojas utilizando esse termo. Podem sim, eu até recomendo, porque principalmente agora nesse período de pandemia, onde as pessoas estão muito em casa, é fundamental que tenham alguma atividade pra se ocupar, né? E nada mais prazeroso, nada mais relaxante do que você ter um cantinho onde você pode cultivar ervas, até mesmo alface, tomate, porque são coisas fáceis da pessoa ter em casa. Basta ter um cantinho e sol. Pois é, agora quais os alimentos mais fáceis pra cultivar? Tudo que eu plantar vai crescer? É isso que eu queria saber. Não, tem coisas que são mais... exigem mais técnicas, exato. O tomate é muito fácil, né? E sem contar que é um fruto bonitinho, né? O tomate é uma coisa bonita. Então, até pra quem tem criança, ficar acompanhando o desenvolvimento, isso é muito interessante. Os temperos, de uma forma geral, são todos muito fáceis. Agora, todos, em geral, precisam de sol. Muito poucas hortaliças não requerem sol. Então, vamos lá, dá alguns exemplos. Manjericão, alecrim, sálvia, coentro, tomilho, orégano, né? Essas coisas gostosas, cebolinha, salsa, que fazem toda a diferença, né? Na cozinha, você pode ter perfeitamente em casa. Mesmo que você more num apartamento, se você tem uma varanda, o melhor dos mundos. Agora, se você não tem, escolhe aquele cantinho que bate mais sol, né? O lado mais ensolarado do seu apartamento. E você pode ter alguns vasos de parede ou mesmo no chão. É, a ordem vertical virou uma tendência também. Sim, sim. E acaba decorando a casa. Exato, porque virou uma tendência, porque é uma economia de espaço, né? Então, quem mora em casa acaba sendo privilegiado por isso. Embora nem... Quando você mora em casa, mas tem pet, né? Cachorro, gato. No meu caso, eu tenho tartaruga. Então, eu não posso, embora eu mora em casa, eu não posso ter meus... Minhas hortinhas no chão. Eu tenho que ter em vasos. Então, assim, são alguns cuidados, né? Que cada um vai ter que tomar em função da sua realidade. E, Mônica, é uma coisa cara? Porque a gente está vendo que aumentou muito a procura por isso. Custa caro ter uma horta em casa? Não, de forma alguma, de forma alguma. Por exemplo, a cebolinha, né? Que você compra no mercado, na feira, para você usar como tempero. A cebolinha, ela é vendida com as raízes, né? Aquele caulezinho, que normalmente todo mundo joga fora. Você não precisa jogar fora. Você corta, utiliza a parte, né? Que você utilizaria. E aquilo ali você planta. Ela vai... Ela tem esse poder cíclico, né? De germinar novamente. E fica lá para você usar sempre que você quiser. Aí você corta e ela vai germinar novamente. As sementes. Um pacotinho de sementes, por exemplo. Se você quiser cultivar a partir das sementes, custa R$ 2,00, né? E cada pacotinho dá para você fazer uma horta imensa, porque são muitas sementes, né? O tomate, por exemplo. Você comprou um tomate na feira, no mercado. E gostou desse tomate, pega aquela semente que normalmente a gente não come, deixa secando, né? Quando secar, você planta. É uma planta muito fácil de germinar. Agora, para a gente concluir, quais cursos o Senac RJ oferece? Para quem quer realmente trabalhar com isso ou ter uma horta bem feita? Olha, no Senac nós temos, assim, diversos cursos, né? Que vão te dar toda a gama de possibilidades para você não só ter a sua horta, como você cultivar também o seu jardim. Porque nós temos jardinagem, temos introdução ao paisagismo, horta em vasos, né? Quem quiser se aprofundar em paisagismo. Temos o curso de paisagismo mais extenso. Hoje em dia é muito comum, né? Apresentarmos um projeto utilizando o desenho gráfico. Então, também temos cursos nessa área. Então, assim, vale a pena dar um pulinho na instituição e verificar qual... E olhar no site também, né? Ou seja, não é só um hobby, né? Pode ser uma profissão. Não, com certeza. Bacana. Mônica, adorei as suas dicas. Obrigada. De nada, eu te agradeço. Eu fico por aqui. Até o próximo. Se liga na gente. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho